Vamos conversar com um deputado que tem defendido a internação compulsória e tem trabalhado para que isso aconteça nessa bandeira, que é o deputado federal Kim Cataguiri. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Vitor, Marco Antônio. Bom dia. Eu queria entender como é que é essa sua proposta. Você está defendendo a internação compulsória, né? De que forma ela aconteceria? Olha, primeiro, o que eu apresentei aqui na Câmara dos Deputados é uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para a gente garantir recursos para que os estados e municípios possam implementar políticas de internação compulsória. Esse é o primeiro ponto, criar uma rubrica orçamentária para a gente ter recursos para que a internação aconteça. Hoje não existe essa rubrica, ou seja, mesmo se o governo federal queira enviar recursos ou parlamentares queiram enviar emendas para essa ação, essa ação não existe no orçamento e, portanto, não é possível de ser financiada com recursos federais, né? Precisa ser uma iniciativa da Prefeitura, principalmente, sem que haja nenhum tipo de apoio da União, que é quem concentra a maior parte dos recursos, 66% dos recursos do nosso Pacto Federativo, ficam aqui em Brasília e não nos estados e nos municípios. Agora, enquanto pré-candidato a prefeito de São Paulo, eu defendo, sim, que haja uma política de internação compulsória, porque não existe o direito humano de se matar usando crack. Você precisa salvar a vida desses usuários que não vão deixar de usar a droga por livre e espontânea vontade, que já não têm mais a capacidade de tomar decisões por si próprios. E quem vai avaliar isso não é o prefeito, quem vai avaliar isso não é o Ministério Público, quem vai avaliar isso é, como diz a lei da internação compulsória, que já existe, portanto, ela já é possível, é um médico psiquiatra, é um perito que vai atestar se aquela pessoa está no controle da sua própria vida, tem consciência de si próprio, ou se não tem, se não toma mais escolhas por si próprio. Então, a ideia é justamente você fazer esse programa para libertar essa pessoa da droga. Eu tenho defendido e já garantiu 5 milhões de reais no orçamento de investimento para a vacina contra o crack, e eu acredito que essa vacina seja um dos caminhos para a gente, no longo prazo, erradicar a Cracolândia, porque ela acaba com a dependência química, mas a prefeitura ainda tem o papel, mesmo quando a vacina ficar pronta, além de aplicar a vacina, de tratar da dependência psicológica, que essa vacina não acaba e precisa de tratamento, não só da área da saúde, mas de assistência social. E, além disso, quando o sujeito, de fato, abandonar o vício, ele não pode ficar largado, porque, apesar de ter se livrado de um grande mal, que é o vício do crack, se a prefeitura parar por aí, ele vai virar, vai se tornar um morador de rua. Por isso, precisa ter uma política continuada de habitação e de capacitação profissional, para que essa pessoa possa depois ter uma moradia digna, ter um emprego e andar com as próprias pernas. Deputado, a gente sabe que aqui em São Paulo é um dos grandes problemas a Cracolândia, essa região dominada por usuários de drogas, e que, se fosse fácil resolver, já tinham resolvido há muito tempo. O dinheiro que seria repassado a essa questão da internação compulsória, o senhor também comentou sobre a vacina contra a cocaína e crack, que é desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, está em fase inicial de teste, não teria nenhum tipo de solução, talvez até com a porte da União, a porte federal, para solucionar o problema, ou pelo menos melhorar a curto prazo, porque tudo isso também depende de algum tempo. Olha, a curto prazo, a própria internação compulsória é um modelo que auxilia no combate à existência das diversas Cracolândias que a gente tem, não só na cidade de São Paulo, que são várias mini-cracolândias que a gente tem, além, claro, da Cracolândia principal, que hoje fica ali entre a Luz, Santa Ifigena e por aí vai. A internação compulsória imediatamente retira o usuário de drogas da rua, quebra a cadeia comercial do tráfico, que a gente sabe que é comandado na cidade de São Paulo pelo PCC. E na minha avaliação, a prefeitura deveria declarar guerra a essa organização criminosa, que atua não só na Cracolândia, mas também nos transportes e em diversas outras áreas da administração pública. Então, a parte da internação compulsória já faz parte de uma solução que ajuda já no curto prazo. Outras medidas, a Cracolândia não é formada apenas por usuários de crack. Você tem também moradores de rua, que não tem vício em nenhuma droga, e você tem também aqueles que têm problemas com álcool, em que você pode fazer a internação voluntária. O problema é que hoje a prefeitura de São Paulo só tem 39 leitos de atenção psicossocial, álcool e drogas, e mesmo que o assistente social faça um trabalho competente, e é difícil convencer, a gente sabe, convencer quem tem problema com álcool de se internar voluntariamente, é preciso de um trabalho muito metódico, sistematizado da assistente social para encaminhar essa pessoa para atenção de leitos de álcool e drogas, mas mesmo que a gente consiga, 39 leitos não são suficientes para atender nem uma parcela ínfima da Cracolândia, quanto menos todas as pessoas que têm problema com álcool na cidade de São Paulo. Então, esse outro eixo de atuar com a internação voluntária, e um terceiro eixo de atuar com os moradores de rua que hoje não querem ir para os abrigos, porque os abrigos ou não deixam que os moradores fiquem junto com seus animais, hoje os abrigos até deixam que você ingresse com um animal, mas ele fica no local separado, eu acredito que a prefeitura deveria conceder as condições sanitárias para que você fique com o seu animal de estimação, basta você se colocar no lugar de um morador de rua, se você tiver que optar entre ter uma noite com uma cama, com uma refeição, e ficar com um amigo da sua vida, que é o seu animal de estimação, você vai escolher ficar com o animal da sua vida, é uma escolha perfeitamente compreensível e que a prefeitura deveria ter sensibilidade para escutar. O outro ponto, poder levar os seus pertences, todo morador de rua tem os seus pertences, se uma pessoa de classe média, uma pessoa rica, tem os seus pertences e tem onde deixar os seus pertences, por que um morador de rua ou uma pessoa mais pobre não pode ter um local para deixar as suas coisas uma vez que esteja no abrigo? E um terceiro ponto, que isso é sempre muito bem, brilhantemente ressaltado pela professora do INSPER e ex-secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Laura Miller, que é minha principal inspiração em assistência social, que é você fazer com que essa pessoa volte a aprender as regras de convívio social das mais básicas, desde a distância que você tem para falar com uma pessoa, até a altura em que você vai falar, até a própria noção de tempo que se perde quando você passa muito tempo morando na rua e o programa de reabilitação que já existe no governo do Estado que poderia ser implementado na prefeitura em que há três casas separadas, a primeira casa primeiro busca fazer com que o morador de rua tenha um local para dormir e saia do ambiente da rua, de convivência da rua numa segunda casa, voltar a aprender essas regras de convívio social e na terceira casa ter um ensino profissionalizante para que aquele morador de rua passe a ter uma habitação e ter uma profissão. Então, o problema da Cracolândia é complexo e exige soluções inteligentes e bem pensadas que solucionem o problema dos moradores de rua, dos usuários de álcool e dos usuários de crack para garantir que esses três grupos tenham vida digna e que também os comerciantes e os moradores da região da Cracolândia tenham o direito à lei e à ordem constitucionalmente garantido a eles. Perfeito. Deputado federal Kim Cataguiri, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Vamos até deixar mais uma pauta aí preparada. Vamos dar uma atualizada de como é que está esse assunto internação compulsória por parte da Prefeitura de São Paulo. Nos próximos dias nós vamos trazer alguém aqui com essa posição da Prefeitura. Obrigado, viu deputado? Bom dia. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho para vocês. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.